E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou em mãos hoje aos presidentes da Câmara e do Senado o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. A expectativa é de que o texto seja analisado na Câmara ainda neste semestre. Fernando Haddad chegou à Câmara no fim da tarde. Em mãos, a primeira proposta de regulamentação da reforma tributária. O ministro foi direto para o gabinete do presidente da Casa, Arthur Lira. Na saída, Haddad explicou que o projeto de lei complementar entregue nesta quarta-feira estabelece as regras do imposto sobre bens e serviços, gerido por estados e municípios e da contribuição sobre bens e serviços sob responsabilidade da União. O mesmo texto trata do imposto seletivo, que vai incidir sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente e sobre a transição para o novo sistema, entre outros pontos. Os investimentos no Brasil serão desonerados, que as exportações serão desoneradas, que os produtos de consumo popular sejam alimentos, sejam produtos industrializados que são consumidos pelas famílias mais pobres vão ter um preço melhor. Isso significa dizer que não haverá cumulatividade nos impostos. Detalhes da proposta vão ser apresentados amanhã pelo Ministério da Fazenda. Mas o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, antecipou que a alíquota do futuro imposto deve ficar entre 25,7% e 27,3%. Com uma média de 26,5%. Eu diria que a referência é a média e, como disse o ministro, a expectativa é que seja ainda menor. De acordo com o Fernando Haddad, um segundo projeto de regulamentação da reforma deve ser enviado ao Congresso nos próximos dias. O texto vai tratar de questões mais específicas, como a estruturação do comitê gestor, a distribuição federativa da receita dos impostos e as normas para os casos de contencioso administrativo. O presidente da Câmara disse que a ideia é criar dois grupos de trabalho para discutir as propostas, com relatores diferentes. O deputado Agnaldo Ribeiro, que foi relator da proposta original da reforma na Câmara, não deve desempenhar a função desta vez. Segundo Arthur Lira, a intenção é votar a regulamentação da reforma ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar. Se não houver as condições políticas, a gente vai vendo com o tempo. Porque nós não podemos, depois de um esforço que as duas casas fizeram para votar a PEC, nós deixarmos essa legislação sem uma regulamentação. Então, é importante que aconteça este ano ainda. A reforma tributária foi aprovada pelo Congresso em dezembro do ano passado. Ela substitui cinco impostos federais, estaduais e municipais por dois sobre valor agregado. A contribuição sobre bens e serviços, no lugar de IPI, PIS e COFINS. E o imposto sobre bens e serviços, englobando ICMS e ISS. Quando os novos tributos entrarem em vigor, a cobrança passará a ser feita no local onde o bem ou serviço é consumido, acabando com o recolhimento em cascata. Também está previsto um sistema de cashback, com a devolução de parte do imposto para famílias de baixa renda.